Vamos ao mercado de commodities, vamos direto a Curitiba, conversar com o Maurício Berinello. Vamos lá, Davi da Luz. Maurício, boa tarde para você. Tudo bem? Como é que está? Eu vou bem, Braga. Estou aqui no shopping, mas compromisso com os amigos a gente não falha. Vim comprar uns doces às meias do menino. Então, nós estamos aqui participando, Braga. É isso aí. Tem que aproveitar mesmo, porque tem que estar presente. O Mauricinho exige bastante e você está bem certo nisso. Maurício, nós vamos falar sobre mercado cambial, dólar que tem oscilado bastante. Na semana passada, acima dos 5 dólares, 5 reais por bushel. Hoje, por bushel mesmo? Estou pensando, falando sobre medida da soja. 5 reais. Hoje, cai a 4 reais 84 centavos o dólar. E Elon Musk está aqui no Brasil, o magnata da Tesla e também da SpaceX. Será que vai trazer mais dólares para o Brasil, investimentos para o Brasil? Eu acho que ele veio por outro motivo, Braga. Para quem não sabe, o Brasil tem grandes jazidas de lítio, que são utilizadas nas baterias de veículos elétricos. E ele já havia tentado anteriormente achar um jeito de conseguir a oferta do lítio, né? Porque o principal gargalo dos veículos elétricos são as baterias. O lítio, por mais que seja um elemento químico bem disponível na natureza, em alta pureza, que possa produzir baterias, são raros os locais que tem. Aqui em Minas Gerais mesmo, tem uma jazida enorme de lítio de grande qualidade, perto de Araxá, inclusive, onde tem nióbio. Então, eu acho que a discussão é boa, eu acho que vai ter um monte de retórica, mas se você me perguntasse e eu não tivesse que apostar, eu diria que ele quer lítio. E vai ter troca por dólares? O Brasil vai fornecer o lítio e ter dólares no caixa ou não? Ele está... O Elon Musk está querendo construir uma nova Gigafactory, que é a... Gigafactory era o nome que ele deu para a fábrica da Tesla, né? E há algum tempo ele chegou a falar, a ventilar a informação de ter uma fábrica no Brasil, uma Gigafactory dos Tesla, né? Mas, sim, eu acho que ainda as discussões são muito preliminares, mas é o que eu falei, né, Braga? Ninguém bate na sua porta para oferecer dinheiro, entendeu? Então, eu só tomaria cuidado, vamos ver direitinho o que o moço quer. É, tomar todo cuidado nesse sentido. É importante que tenha os pés no chão, né? Não tenha nenhum tipo de entusiasmo, tomara que o presidente haja dessa forma. Bom, por outro lado, nós temos o dólar em queda. Isso já era esperado ou a gente pode ter uma nova alta a partir dos próximos dias? Essa queda vem principalmente dos estímulos ao setor imobiliário lá da China também? Vem mais ou menos, Braga. A gente tem uma situação acontecendo agora, o dólar no Brasil, depois da situação pós-Covid, que a gente foi para quase R$ 6,00, e o real foi a moeda mais desvalorizada do mundo, o Brasil traz o real de volta para R$ 4,60, R$ 4,70, e agora a gente está alinhado com o dólar globalmente falando. Então, o que acontece? Quando a gente está alinhado com o dólar globalmente falando, a partir de agora, o que está acontecendo no Brasil é um reflexo do que está acontecendo no euro e na libra esterlina também. Então, essa queda de hoje é alinhada com outros mercados. Bom, e de alguma forma, você até antecipou para o próprio João Batista Olívio de que o Brasil estaria na contramão dos demais países, onde tem a possibilidade de ter um crescimento do próprio PIB, enquanto outros podem enfrentar uma recessão. Isso, sem dúvida nenhuma, prossegue, né? Não mudou nada, na verdade. Para você ter uma ideia, eu estava acompanhando agora, Braga, as bolsas dos estados, hoje é um vencimento de opções, muito importante nos Estados Unidos, um dos mais importantes do ano, é hoje. E as bolsas americanas estavam subindo quase 2% e elas viraram para a queda de 2,5%. Eu estou nesse mercado há quase 20 anos e eu nunca vi isso acontecer. Por que eu estou falando isso para você? Semana que vem, que o mercado meio que começa do zero de novo, tendo em vista o que anda acontecendo agora, eu acho que é uma hora de manter muita atenção. Porque como a ameaça da recessão nos Estados Unidos só ganha mais força, o Brasil, nesse momento, permanecer no positivo, com dólar em queda e ações em alta, só corrobora a tese de que o Brasil está, nesse momento, muito desalinhado do restante do mundo, o que, para a gente, é uma ótima notícia. Bom, e só para poder finalizar, deixar você livre um pouco, Mauricinho, aproveitar essa sexta-feira por aí, tem Boteco do Mal hoje à noite? Não, hoje não tem não, Braga. Hoje eu vou ficar descansando, porque semana que vem teve, trabalhei essa semana, viajei, mas semana que vem temos sim Boteco do Mal, Braga. Bom, e aguardando as inscrições para a próxima turma também, já abertas ou não? Não, elas abrirão mais ou menos na primeira semana de junho, a gente estima, pelo menos, e aí a gente deve ter as inscrições agora, eu acho que é na primeira semana. Então, você que está querendo entender tudo isso que a gente fala todo dia, sobre defender preços, sobre ver isso tudo acontecendo, e não deixar o seu dinheiro ir para a mão de outros, não perde tempo, manda uma mensagem por escrito para a Nádia, nesse WhatsApp que está na tela agora, para você poder assistir, a gente abre inscrições para a sétima turma, a gente nem sabe se vai ter outra turma esse ano, porque teve gente falando, não, eu acho que eu vou me inscrever na próxima, sendo muito sincero, cuidado com aguardar a próxima turma, porque a agenda daqui para frente, do João e minha, vai ficar bem apertada, e novamente pode ser que tenha necessidade para a próxima safra. Então, não deixa para lá, a gente aguarda vocês, está bom? Está certo, portanto, repetindo, 019-99510-5580, não adianta tentar fazer uma ligação, que a Nádia não vai atender, garanta sua vaga nessa sétima turma, no curso de introdução aos mercados de commodities. Maurício, um grande abraço, aproveite a família, bom fim de semana, até segunda. Até, Braga, um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto